Para frear o avanço do coronavírus, a Prefeitura de Poços de Caldas está tomando decisões com o objetivo de evitar aglomerações e viagens. Uma delas é cancelar o ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, que seria o carnaval. Diferente do que acontece normalmente no carnaval, por se tratar no período de pandemia, na segunda, terça e quarta-feira de carnaval, quarta-feira de cinza no caso, não será decretado o ponto facultativo. Então a cidade vai estar funcionando normalmente, mas como uma medida de prevenção para continuar os cuidados. O decreto amplo vale para todos os serviços, mais especificamente para os serviços públicos, que estarão funcionando também nessas datas. Outra medida determina que estabelecimentos que contenham mais de uma atividade econômica registrada no CNAE devem seguir protocolos mais restritivos. Todos os estabelecimentos comerciais têm um CNAE, que é a atividade regulamentada através do CNPJ. Então, por exemplo, se a empresa é um bar ou um restaurante, obrigatoriamente está descrito isso como atividade que a empresa trabalha. Então a empresa só pode exercer aquilo que tem no CNAE nela, que é a relação das atividades que ela exerce. Então essa resolução, na verdade, traz que a empresa deverá seguir as medidas de saúde e segurança, os protocolos de saúde e segurança determinados para o CNAE mais restritivo. Então, por exemplo, se uma empresa tem um CNAE de lanchonete e também de conveniência, ela deverá seguir o de conveniência, que é o mais restritivo. A decisão de aplicar ações mais restritivas aos estabelecimentos registrados na Classificação Nacional de Atividades Econômicas se deve ao descumprimento de medidas sanitárias impostas pelo Comitê da Covid-19. A gente manteve o horário de 10 horas da noite para esse tipo de estabelecimento, que são conveniências, mini-mercados, tendo em vista que a fiscalização tem encontrado uma certa dificuldade para controlar a aglomeração nesses estabelecimentos, que também estão realizando deliveries totalmente irregulares. Ao invés de realizar o delivery, que é a entrega do produto no local onde o consumidor está, na sua residência, por exemplo, evitando a aglomeração. As entregas estavam sendo realizadas na porta do estabelecimento, causando aglomeração. A gente teve episódio de fiscal quase foi agredido fisicamente nesses estabelecimentos. Então, está gerando uma preocupação não só em nós, como também na Polícia Militar, que estava tendo alguma dificuldade para conter a aglomeração nesse momento, que é tão importante, em vista os nossos índices epidemiológicos. Ainda com o intuito de evitar festas e aglomerações, a fiscalização será intensificada nos dias que seriam pontos facultativos no Carnaval. A fiscalização será aumentada nesse período para evitar festas particulares, evitar aglomerações, e mais como uma medida de prevenção também para que as pessoas não viajem, não se desloquem a outras cidades nesse período que seria, então, de feriado, e que permaneçam na cidade e permaneçam mantendo os cuidados. Já a população pode fazer a sua parte através de denúncias pelo telefone 153 ou pelo e-mail do comitê. Denunciando através do 153, pode fazer denúncia inclusive anônima, ou através do e-mail do comitê, que é o covid19pc, arroba gmail.com. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes, para o plantão.